E aí gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje de Projeto Rapunzel, eu vou mostrar não um, não dois, mas três produtinhos que eu usei nesse mês. Eu fiz só um mês porque eu vou entrar em outro produto já, que eu já vou mostrar pra vocês que tá aqui do ladinho. Mas também por um produto estar acabando. Então eu vim mostrar pra vocês tudo o que eu tenho a dizer sobre esses três produtinhos, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro produto, o que que eu fiz? Vocês lembram que eu usei três meses o tônico de alho. O que que eu fiz? Peguei esse potinho, guardei, coloquei óleo de rícino aqui dentro. O óleo de rícino é um potinho, eu paguei três e pouco. Rende muito, gente. Eu usei, sem mentira nenhuma, um mês. Usei quatro vezes, tá? Que eu usei uma vez na semana no couro cabeludo. E tá cheio ainda, então assim, dá pra eu usar um monte de tempo, mas eu vou dar uma parada, um descanso pra eu tomar um suplemento. Depois eu volto com ele de novo, tá? Então assim, é três e pouco, ó. Tá cheio, gente. Parece que eu mexei. Óleo de rícino, pra quem não sabe, é um laxante, você encontra em farmácia. É estranho, eu sei, mas funciona muito, tá? Quanto pra humectar, quanto no crescimento do cabelo saudável. Funciona super. Eu usei na raiz, apliquei na raiz e deixei um bom tempo. De duas a quatro horas, tá? Ou dormi com ele. Eu preferi dormir, tá? Se teve dias que não deu, eu usei de duas a quatro horas, mais ou menos. Agora, como tá muito inverno, eu tô lavando o cabelo de uma, duas vezes na semana. Então tá meio complicadinho, assim, mas tá dando certo. O segundo produto que eu acabei de fazer vídeo pra vocês da resenha, que já está no canal, se você não assistiu, assiste aí, que eu descobri que é um empurrãozinho pro crescimento saudável, que é o óleo de coco. Não sabia, tava usando mesmo pra humectar o cabelo, porque eu sei que ele deixa o cabelo liso, maravilhoso, tá? Detalhe, gente. Hoje eu levei o cabelo, vou falar tudo que eu usei hoje, só que o caninho do meu secador não tava. Não achei por causa da bagunça que tá aqui em casa, até vocês tão vendo o cenário improvisado, né? Sei. Peço que me perdoe. Mas aí eu não achei o caninho e eu não consigo fazer uma escova direita. Meu protetor térmico, que ele dá uma ajudadinha no liso, ele acabou, então não tinha isso. E o meu cabelo ficou simplesmente assim, ó. Então o óleo de coco ajuda muito a alisar. Vou deixar os links tudo aqui embaixo que você vai saber mais sobre ele assistindo o vídeo somente dele. Então o óleo de coco, toda vez que eu lavei o cabelo, eu passei ele, eu apliquei de noite, tá? O rícino eu apliquei na raiz e o óleo de coco no comprimento. Então sempre que eu lavava o cabelo, apliquei o rícino e o óleo de coco, menos hoje. Hoje eu não apliquei o óleo de coco, porque deu problema no chuveiro, queimou, até ir atrás de chuveiro, daí não usei o óleo de coco, tá? E um produtinho coringa, que também ajuda. Agora, até agora eu falei, a gente usou no couro cabeludo e nas pontas pra hidratar, pra humectar, pra ajudar, né? Num crescimento saudável. Uma coisa que deu uma força super foi esse produtinho, o biotônico capilar. Pra quem não sabe, a Daylight eu recebia muito tempo atrás, só que eu guardei ele pra testar ele. Então, assim, cara, ele deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso. Todos esses produtos que eu falei pra vocês, é um conjunto que deixa o cabelo super macio e super brilhoso, como vocês estão vendo, liso assim, ó. É esses produtos que deixam, tá? É a combinação perfeita, o trio perfeito, tá? Então aqui diz, Estímulo o crescimento natural dos tios, reduz a queda capilar, nutrição e hidratação intensa. Fibra capilar recuperada. Uso recomendado para todos os tipos de cabelo. Então você pode usar, independente se você é loura, ruiva, morena, lata, independente se você tem o cabelo crespo, alisado, ondulado, quimicamente tratado, independente, tá? Ele contém, esse potinho contém 250 gramas, mas eu acredito que tenha o maior. Eu vou deixar valores tudo aqui. Se tiver o maior, eu falo pra vocês. O cheiro dessa máscara é simplesmente maravilhoso, tá? E o cheiro fica no cabelo sim, tá? O cheiro fica no cabelo, é maravilhosa. Ela é bem grossa e muito, porém eu percebi que ela dura pouco, tá? Tem pouquíssimo, por isso que eu resolvi parar com o projeto Rapunzel B, esse trio que eu pretendo comprar, ou se ela é lá e quiser enviar mais pra mim testar por três meses, eu tô aceitando aí também, tá? Eu gostei muito da máscara, é cheirosa, é rima e deixa o cabelo maravilhoso, tá? Então assim, ela é bem densa, só que eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo. E agora que ele tá um pouquinho maior, eu uso o dobro de produto. O meu cabelo é muito cheio, vocês não acreditam no entanto que ele é cheio, tá? Pra secar, pra passar produto, eu sofro. Então esse trio, tá? Como eu fiz, como eu falei pra vocês, óleo de rícino, óleo de coco. Dormi, acordei. Lavei com o shampoo da Gold, da Niel Gold, o Argan, tá? Shampoo baratinho. Aplico creme... Eu pego, aplico o creme em todo o cabelo e deixo 10 minutos, é o recomendado aqui do creme, da máscara linda, maravilhosa. Então assim, aplico 10 minutinhos, tiro, uso o condicionador da Monage Rosinha, que vocês já sabem que é o meu xodó, que eu não largo mais. Tiro o condicionador do cabelo, passo protetor térmico, faço escovo. Gente, hoje eu não passei protetor térmico porque eu não tinha, acabou e eu não percebi isso. Então é isso, gente. Foi esse o resultado, olha só. Detalhe, crescimento. Carros, barulhos de carros e cachorras e etc. Minha cara de quando eu falo de barrilho quando eu estou gravando. Olha isso. Minha cara de quando eu estou gravando. Minha cara de quando eu estou aqui, eu estou gravando um vídeo só para a graça, sabe? Parou? Gente, eu vou mostrar aqui mais ou menos quanto cresceu o meu cabelo, tá? Eu fiz luzes, comecei a fazer Esse trio, comecei a usar Quando eu fiz luzes Assim que eu fiz luzes Então, né, fiz luzes desde a raiz Se vocês verem Tá um dedo de raiz ali, ó Eu queria dividir bem no meio Pra vocês olharem bem Não sei se dá pra ver Mas tá um dedo de raiz ali, ó Não sei se vocês conseguem Enxergar mais um dedo, ó Tá vendo? Um dedo de raiz, detalhe, tá? Eu não finalizei Quatro semanas, eu finalizei Três semanas e meia, tá? Então eu não finalizei quatro semanas Mas esse é o resultado É praticamente um mês, tá? Praticamente, faltou Três dias, quatro pra um mês Então é isso Esse é o resultado, vocês podem comparar Com o vídeo anterior que foi usando Tônico de alho por três meses Eu vou entrar em outro suplemento aí Por mais dois meses Que daí, no caso, totaliza Mai e junho Metade de junho Eu venho contar pra vocês O que que sucedeu Depois eu pretendo voltar Somente com o óleo de coco E o óleo de rícino, tá? Então o próximo produto que eu vou usar É o Imeforte Minha irmã já usou ele Já tomou ele, né? E ela gostou bastante do resultado Cresceu cabelos novos nela Então assim, eu vou testar ele Pra ver o que que sucede Ela tá testando outro suplemento Eu quero ver o que que ela diz do outro Pra depois eu tentar usá-lo Tomar, né? E aí Então é isso Um super beijo Não se esqueçam de avaliar o vídeo Não se esquece de me seguir No Instagram E de adicionar no Facebook E de curtir a fanpage também Que eu tô postando bastante coisinhas por lá E eu sempre posto quando tem vídeo novo Eu preciso de vocês lá Pra eu poder ver enquetes Sobre que produtos vocês querem Que eu teste pra crescimento de cabelo E tudo mais Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus Não se esqueçam de avaliar o vídeo E até o próximo vídeo Tchau